Nesse vídeo, nós vamos resolver a prova de 2017 do Enem PPL, a prova amarela. E é a mesma prova da segunda aplicação do Enem 2017. Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e se você quer aprender matemática para tirar uma boa nota no Enem, no concurso público ou no vestibular, se inscreva agora no canal e não se esqueça de clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Nessa aula, nós vamos corrigir a prova do Enem 2017 PPL, que é a mesma prova da segunda aplicação do Enem em 2017. Não sei se vocês lembram, lá em 2017 teve um problema em alguns locais e as pessoas que fizeram prova nesses locais tiveram que refazer a prova, uma prova diferente, e foi colocada a mesma prova do PPL. Então vale a pena, mesmo que vocês não estejam fazendo a prova do Enem PPL, vale a pena dar uma olhada, a matéria é a mesma, e eu estou colocando várias dicas aqui também, muito bom para revisão da matéria. Nesse vídeo a gente vai resolver apenas a primeira questão, mas eu vou colocar aqui no cartezinho o link para a playlist, que vai ter todas as questões resolvidas lá. Basta clicar aqui e ver a playlist e sair vendo uma por uma, uma depois da outra. Esse é o primeiro vídeo de resolução de questões nesse formato, colocando a câmera em cima, resolvendo a prova embaixo ali, e eu queria saber o que vocês acham. É legal esse formato? Coloquem aí nos comentários, se vocês tiverem uma sugestão, coloquem ali também, vai ser muito legal, para a gente melhorar o formato. Daqui em diante eu vou colocar mais provas resolvidas. Na questão 136 da prova amarela do Enem PPL 2017, nós temos uma lista de supermercado com o valor da garrafa PET de um refrigerante e o preço dessa garrafa PET no supermercado A e no supermercado B. A prova pergunta para nós, independentemente do supermercado, essa pessoa fará compra a fim de ter o menor custo em qual supermercado. Então a gente tem que saber, dentre esses dois supermercados e dentre as diferentes garrafas PET que tem para vender em cada mercado, a gente tem que saber quanto que está valendo o preço por litro desse refrigerante. Então olha só, se nós queremos saber o preço por litro, nós devemos dividir o preço dado pela quantidade de litros que está sendo cobrado aquele preço. Então aqui, se eu estou pagando 2,10 para meio litro, eu quero saber quanto que eu pago para um litro. Então eu faço uma regra de 3 aqui no caso que eu estou querendo a interrogação. Então a interrogação vai ser 2,10 dividido por 0,5, que é igual a 4,20. Então eu fiz esse cálculo todo aqui só primeiro para a gente entender como é que é. Eu pego o valor que eu estou pagando e divido pela quantidade de litros que eu estou levando. Então no caso aqui, esse primeiro a gente sabe que eu estou pagando 4,20 reais, vou botar só o cifrão aqui, por litro. Nesse caso aqui, 2 para meio litro. Então 2 dividido por 0,5, nós temos 4 reais por litro. Agora vamos fazer um por um para descobrir qual que é o mais barato. Nesse aqui a gente tem 2,70 e eu vou levar 1,5 litro. Então 2,70 dividido por 1,5 litro, faço as contas aqui, eu tenho 1,80 reais por litro. 3 reais para 1,5 litro vai me dar 2 reais por litro. 4,20 para 2 litros, então a gente vai estar pagando metade, né? 2,10 reais para cada litro. 3,20 para 2 litros é 1,60 por litro. 6 reais para 2,5 litro, eu vou fazer a divisão. 6 dividido por 2,5, eu vou ter 2,40 reais por litro. 4,70 para 2,5 litro vai me dar, é uma continha um pouco mais difícil, né? Mas fazendo a divisão, eu vou ter 1,88 por litro. 6,90 para 3 litros já é uma conta um pouco mais fácil, vai me dar 2,30 por litro. E aqui 5 reais para 3 litros, também é uma continha um pouco mais difícil, 1,66 por litro. Então agora que eu já sei quanto eu pago para cada litro, eu vou pegar o mais barato. Dentre esses aqui, o mais barato é esse cara aqui, ó. 1,60 reais por litro no mercado B, a garrafa de 2 litros. E era só isso que o exercício estava pedindo. Ele queria saber qual o tamanho da garrafa que nós levaríamos pelo menor preço. E aí E aí